Nossa meu mano, esse aqui já, esse aqui é o... Parece que eu vim aqui antes hein Será meu mano, vamos ver se tem pegada mano, veio alguém Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa panoite, kill na voz, demorou família, iniciando mais de um GTA 5 modos pra vocês, demorou rapaziada Tá chegando agora o canal do Tico Vilão, já deve sair, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, fechou? E segue o Instagram do Tico Vilão pra você ir na tela, fechou família de bate, pronto mano Quer receber um salve do Tico Vilão, é só você baixar aí, certo? O Kawaii mano, link na descrição, código pra você ir na tela, então mano, baixa aí, assiste os vídeos lá todo dia que ajuda bastante, fechou? Vou deixar um salve aqui pra Gabriele, um salve pro Thomas e um salve pro Daniel, fechou rapaziada? Só quem foi na tropa do Tico Vilão, deixa eles comentar e comentar qual que é a sua moto favorita Demorou rapaziada? Então comenta aí, eu quero ver a moto favorita de todo mundo que assistiu no vídeo Eu quero saber mano, qual é a moto favorita de vocês, fechou? Então vamos pro videozão, bora que bora em marcha Seguinte família, tô com o Paulinho aqui, nós vamos buscar esse helicóptero E rapaziada Eu falo São meus parceiros mano Paulinho aqui, dá uma pegada aqui E ó, o bagulho é o seguinte meu mano, deixa eu falar pra você Rapaziada, eu falei pra esse cara que mano, tem uma caverna cheia de moto ali Ele não tá acreditando em mim família, tá falando que eu sou mentiroso Já trouxe até ó, 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 ó É o trabucão É o trabucão? Mas o bagulho é o seguinte, nós vamos levar esse helicóptero ali pro Tião Entra aí, entra aí meu truto, e vamos buscar o carro pra nós ir lá pra você ver E o negócio é o seguinte Porque lá não pode de helicóptero não, meu mano É muito, muitas cordilheiras do lado, é perigoso bater e já era Cordilheiras dos antes E é difícil, é perigoso, sabe o que? Ficar aí no meio da floresta, meu mano Aí a bagaceira é louca Aí vai ser tranquilo, hein Esses dias eu sobrevivi ali na floresta, meu mano Foi intenso, hein, meu mano Sem dia, Tico Sem dia eu passei na floresta perdido, parça Meu mano, eu tive que fazer fogo com pedra Tive que caçar, mano, alimento Não tinha moradia, chuva Mano, cara que tem sua casinha Que é doido E mora na sua casinha, parça Que dê valor, porque, mano, cair pro mundão Morar na rua é ruim Na rua já é ruim que tem gente Imagina a floresta, só tem animal, bicho, inseto Nossa, aí é tenebroso Até que eu comecei a cavar lá, achar um mapa Consegui meter marcha de lá, meu irmão Cheguei lá, meu celular logo descarregou E a bagaceira foi feia, meu truto, entendeu? E, rapaziada, tamo chegando aqui na casa do Tião Vou pegar uma nave, mano A gente vai tá escolhendo uma nave lá Vou deixar o Paulinho escolher uma nave da que tiver lá Fechou? A gente tá indo nessa missão É pra cá Demorou, cachorrão do brega Vamos descer aqui, rapaz Vamos ver se o helicóptero tem música Não, o helicóptero é top, meu mano Eu tenho vontade de pilotar um helicóptero, hein, meu mano E eu tô pilotando agora, tá vendo? Segura, segura Toma Vambora, rapaz Pousando aqui na casa do Tião, hein, meu mano Segura Já tô vendo o carro aqui, hein Tá vendo, meu mano? E o bichão é monstro, hein Vamos descer aqui, ó Segura Vou pousar aqui em cima da casa, rapaz É Pode deixar que o piloto aqui é bom, meu mano Já desliga a helicóptero, ó Calma Dá aquela segurada Ligou já Aê Desce as negócios, né Pronto Pode descer, meu mano Tudo tranquilo, rapaziada Agora vamos pegar um carro Escolha um carro aí, Paulo Pra nós ir, meu mano Só não escolhe essa evoca aqui, ó Eu quero ir de Lamborghini Lamborghini demorou Então vambora de Lamborghini Mas, mano Lá nós tem que subir uma serra, rapaz Vai na Lamborghini, então Que eu vou na X5 Aqui na X6 Vai lá Eu vou de Nibus Então vai Vai no Nibus Que eu vou na Lama, então Vamos embora Mano, você acabou de falar pra mim Não, mas aí que nós ia nos dois no mesmo Aí nós abandona a Lamborghini E sobe a serra no Na bicha aí, meu mano No Nibus Demorou? Vamos embora E, mano, você vai ver Que eu não tô mentindo, rapaz Você vai ver tanta moto lá E é o seguinte Eu já aluguei um barco Já tem um barco lá Pra nós Entrar no rio E entrar dentro dessa caverna Meu mano Entendeu? Que lá é uma Essa missão vai ser Vai coletar até de barco Até de barco, meu mano Ainda bem que eu já fiz os cursos Tudo Já tô sabendo pilotar tudo Já tirou o PV Pra poder andar de avião Tirou a raia pra andar de navio Ô, raia, é macha Vamos embora Vamos para a garota Vai na minha moto Ixi, meu mano E aquela Lamborghini é top, rapaziada Tá ligado É igualzinho do ex-anemão, meu mano É o que nós andando Nibus e Lambo Daquele jeito Lambo Nibus Vamos dar A onda Vai na churra aqui, nossa Vamos embora, meu mano Deixa o coro comer Ninguém tá puro O que o coro tá comendo e ninguém tá vendo Ninguém tá puro, mano Tão me vingando a escravidão Vambora Doidão Não é escravidão, não É Napoleão, caralho Napoleão, vambora Segura Ó o bichão É macha, rapaziada Já tamo quase chegando ali, mano Apagou o pé Meu mano, é ali no pé do rododral Pertinho Só pegar a pista aqui Nós já chegamos lá Tá ligado, família Vamos lá Olha, mano E essa Lamborghini É bicha berra, hein, meu mano E é riando, hein Tá bagaceira Foi errado Esse daí ou era pra ir aí mesmo? É por aqui mesmo Por aqui mesmo Vai um pouco na Lamborghini aqui, meu mano Pra mim filmando pra rapaziada Cê é louco Bagulho e berra demais Chega a dói a cabeça, rapaziada Olha o Lamborghini do tião, mano Ontem eu sonhei que eu tava de Lamborghini na favela Não foi pra nós tentar Foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva aqui Nós pode ter uma dessa Vambora Ó o bichão Cê é louco A bicha é nave, hein Olha Vambora, rapaziada E é macho que macho Aonde nós chegou Valeu a pena Eita bagaceira Capoteu, Nivus Eita Eita bagaceira, rapaziada Bem, parceiro Ó, mas eu acho que esse Nivus aqui é um simples Não tem teto Mas Nivus não tem teto não, mano Ixi, pensei que Nivus tinha teto, meu mano Não tem, acredito Esse cara errou Ó, ó, surfista do grau Cê tá doidão, meu mano Jogou na minha frente, hein, noirão Costa, meu truta Desce aqui, ó Cê é louco, rapaziada O bagulho tá louco Ninguém tá puro E é baixa, fio Cê é louco Desce aqui, meu mano, ó Rapaz, Chico Cê dá trabalho, hein, mano As coisas aqui aprontadas Ai, 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 ai Meu Deus do céu, mano Esse Nivus, ele tá com super poder Só pode, meu mano Cê é louco, meu truta Nossa, rapaziada O bagulho tá louco, meu mano Essas motos tá dando um trabalho Pra chegar lá, família Essa caverna Eu já vou pegar tudo Que tipo de moto que tiver lá É logo a caverna do dragão, é? É a caverna do Batman Ai, do meio, meu mano Deixa eu passar com o Nivus Que eu tô sem freio, meu truta Tem um bichão único Com a Lamborghini, olha A bicha abaixa a cara E sai da frente Agora, meu truta Você tem que fazer o seguinte Deixa a Lamborghini aqui É, louco Olha, olha Meu Deus do céu Deixa a bicha aí E entra aqui no Nivus Olha a bicha Alguém vai vir buscar ela Eu vou dar um aqui nela Não, pode deixar ela aí Pode deixar, pode deixar Vambora Mano, ela quase entrou Debaixo do Nivus Só aí É? Tá atrás aí, ó A bicha é baixa, hein Agora, rapaziada A gente vai atravessar Aqui a cordilheira Aqui, mano Essas montanhas Certo? E vamos cair lá Onde que tá o barco Ai, nossa Mano, vai ter que atravessar Aqui de qualquer jeito, meu truta Vamos passar por aqui, então Será? Será que ele rampa esse Nivus? Será que ele tem subpoderes? Vamos ver É que eu... Toma Segura, segura Sei que você tinha cair do carro, meu mano Você é louco? Não, eu tô aqui atrás de você Bora Ah, ixi Se liga, truta Olha a ideia desse cara, rapaziada Ninguém tá puro, viu, mano Esse cara tá louco Vamos descer aqui, ó Certo? E é aqui, rapaziada Ai, 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 ai Toda vez que eu vim aqui Eu vim de moto Foi fácil pra me chegar aqui Mas dessa vez Tá dando um trampo, hein, família Olha lá o barco lá Que eu deixei lá Pra nós jogar as motocinhas Nossa, eu já encontrei Sabe quem é aqui? O Batman O Batman? Pode ir pra, meu mano Deixa eu parar aqui, ó Desce aí Desce, desce, desce Aê Vamos entrar lá no barco agora Pode deixar que eu piloto o bicho E o revolvão dos Piratas dos Caribe Que eu tô Aí sim, hein Pra combinar, hein, meu truta Vambora Muta aí, meu mano Pode sentar e ficar à vontade Vambora Ixi, o bagulho é leito, hein Ave Maria Mas é aqui, rapaziada Ó, é logo uma veleiro, né Que chama isso É um veleiro Olha lá, meu truta Olha as motos lá Eu falei pra você Você não acreditou, meu parceiro Olha as motos aí, família Não tem nada, tia E agora não vai resgatar Eita Eita, a vela pegou na montanha Ele bateu em cima Nossa, meu mano Esse aqui Parece que eu vim aqui antes, hein Será, meu mano Vamos ver se tem pegada Mano, veio alguém aqui hoje, pai Mas não vai ser mais esperto Não vai levar Manobra o bichão Joga ele aqui na terra Não vai levar essas motos, rapaziada Eu vou jogar essas motos Nele? É Eu vou jogar essas motos aqui em cima do bichão E eu já volto rapidão, hein, rapaziada Vamos levar embora Vai Aê, rapaziadinha, mano Pegamos aqui as motos, certo, família? E vamos levar embora O Paulo não acreditou A gente voltou aqui E levamos, mano Vamos levando todas as motos, rapaziada Certo? E ninguém tá puro E vão ficar tudo sem E ninguém tá puro E ficou sem Agora as motos é nossa Fala, Paulo Voltamos Vambora E uma de cada lado E uma na frente Olha como tá o veleiro do grau E vambora Aqui é o veleiro das motos resgatadas Esqueça tudo Já vamos dar um jet aí pelo mar Oh, chama no grau, tipo Oh, chama, meu truta Nós já voltamos com personalidade Tá ligado Já vai pro meio do mar aí Vai, pai Camisa 10 Bota a bola no chão E no meio da trajetória Oh, oh Chama, filho Esqueça tudo, hein, rapaziada Agora a gente vai puxar Lá pra praia Aqui, lá da praia O, mano O Tião e o Bruno Vai buscar a nós Demorou E, mano Aqui é cheio de jet ski Quando eu precisar De um jet ski Eu já sei onde que eu vou vir buscar Porque aqui tem vários Tem vários jet ski abandonados Meu, mano Cê é louco Vermelho, preto, amarelo, verde É tudo, hein, rapaziada Então, mano Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou deixar esse videozão por aqui Quem gostou Deixa o like, mano Voltamos Levamos todas as motos pra nós E quem gostou do vídeo Tá ligado Deixa o like Passa no canal do Paulinho Tamo junto Até a próxima Falou Valeu e fui Tamo junto Tchau 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 Tchau